Criptomoedas representam pagamentos baratos, rápidos, seguros e transparentes Diz presidente do Banco Central do Brasil Alguma coisa está errada aí Fala galera, seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal Aqui é o Reinaldo do canal NewTek no Investimento Thais Bom, neste vídeo vamos falar um pouco sobre esta matéria Sobre esta fala do presidente do Banco Central do Brasil Parece que estão abrindo um pouco a mente sobre as criptomoedas É claro que é um pagamento muito mais rápido, muito mais seguro E muito mais transparente do que o que a gente tem hoje Porque o nosso dinheiro que a gente tem em espécie hoje Que a gente pega na mão É muito mais fácil você corromper e ser corrompido com dinheiro Do que através de criptomoedas que nem o Bitcoin O Bitcoin e a blockchain dele é transparente Você pode acessar informações lá do passado Desde a existência do Bitcoin lá no passado Você só não vai conseguir saber quem é a carteira de recebimento E a carteira de envio Esta é a privacidade do Bitcoin Mas a blockchain é um livro aberto Qualquer um pode acessar e buscar informações É claro que se você ir fazendo os caminhos tudo certinho E a pessoa não usou um mixer Você consegue saber até de quem é a carteira Mas não vem ao caso agora Então a gente vai falar um pouco sobre isso Porque os governos de fato estão abrindo a cabeça para as criptomoedas Só que é da mesma forma que eu falei no vídeo lá Sobre a Argentina está recomendando comprar criptomoedas Entenda Tudo vem com um intuito diferente Não é só porque ele está falando isso Que ah, então o Brasil vai ser um país totalmente aberto para as criptomoedas Porque não vai Assim como eu falei naquele vídeo Eu vou falar neste vídeo também O governo, os governos, vou colocar no plural Porque são todos os governos Eles estão pensando em tirar uma fatia deste mercado Que é um mercado que está movimentando bilhões Ou se duvidar até trilhões anualmente no mundo Então fique muito esperto com isso, beleza? Mas antes já queria chamar vocês e convidar vocês Que estão sempre passando aqui no nosso canal Para se inscrever no nosso canal Ativar os sininhos também E deixar o seu like O like ele é muito importante Para que o YouTube recomende este conteúdo Para mais pessoas também, beleza? Queria te convidar também para conhecer o canal Criptonicos Brasil Este canal que está passando aqui Caso você não seja inscrito Dá uma passadinha lá também Conteúdo diariamente Trazendo muita informação Sobre o mercado de criptomoedas, beleza? Presidente do Banco Central do Brasil Volta a destacar que o surgimento das criptomoedas Está conectado a uma demanda por pagamentos mais eficientes É isso, mas também não é só isso não O surgimento das criptomoedas é a liberdade A gente está precisando de liberdade Da gente não ter o nosso dinheiro corrompido pelo Estado Estou falando como se fosse um libertário Eu não sou propriamente libertário Mas algumas coisas eu me identifico sim Então não é somente isso Não é só eficiência de pagamentos Transparência E sim também liberdade Porque o que está acontecendo com as nossas moedas O governo simplesmente quando ele quer ligar a impressora Ele liga, não pensando nas responsabilidades depois Não pensando no que pode acontecer depois As criptomoedas, principalmente o Bitcoin Ele vem para resolver isso A gente não precisa de intermediários cuidando do nosso dinheiro A gente pode cuidar Nós somos responsáveis por isso Beleza? Então a gente vai falar um pouco sobre esta matéria Que é bem interessante Durante a abertura da décima reunião plenária do Fórum Pix O presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Netos Voltou a falar das criptomoedas Campos usou o surgimento dos criptoativos Para falar sobre a inovação que o Pix Representará ao sistema financeiro nacional Dessa forma, segundo o presidente O Pix surge como uma demanda da população Por um novo sistema de pagamentos No entanto, antes do Pix Esta demanda teria levado a criação do Bitcoin E das criptomoedas Não é bem isso não, hein? Não é bem isso não Há um tempo atrás, conversando com pessoas do setor Tentando entender o surgimento das criptomoedas Em várias pesquisas foram feitas no sentido Por que as criptomoedas apareceram? Elas apareceram porque as pessoas tinham demanda Por ter meio de pagamento barato, rápido e seguro Transparente e aberto Como eu disse lá no começo Principalmente o Bitcoin Ele teve a origem para você ser o seu próprio dono do seu dinheiro E não deixar na mão do Estado O Bitcoin tem muito essa visão libertária Outras criptomoedas sim É uma demanda por pagamentos Mas o Bitcoin não Bancos centrais ajudaram a criar as criptomoedas Segundo o Campos Neto Os bancos centrais não souberam atender a demanda das pessoas Por uma nova forma de pagamentos Que tivesse as características que levaram ao surgimento dos criptoativos Dessa forma, indiretamente, os bancos centrais acabaram ajudando a criar os criptoativos Os bancos centrais, com todos os seus preciosismos Não entenderam e não atenderam a demanda de grande parte da população Que usava os meios de pagamentos Então foi surgindo as criptomoedas Segundo eles, se essa demanda tivesse sido entendida pelos bancos centrais As criptomoedas não teriam existido Se a gente não pensasse em um ambiente fechado Onde as exigências fossem meio de pagamentos com características que eu citei Se você imaginasse que você poderia ter um pagamento instantâneo E tivesse as 5 características que eu mencionei Você provavelmente não teria a demanda por criptomoedas Porque a demanda veio dessas capacidades de ligar os pagamentos com essas características Revelou ele Assim, segundo o Campos Neto A demanda por essas 5 características que o Pix pretende resolver Ainda durante o fórum, o Banco Central detalhou outras iniciativas do Pix Como o sistema de saque descentralizado No qual toda a empresa integrada com o Pix Poderá ofertar saques de dinheiro aos usuários Que nem eu falei, o Pix tem uma ideia muito legal Mas não confunda com as criptomoedas As criptomoedas, principalmente, eu vou buscar o Bitcoin Porque o Bitcoin foi quem iniciou esta demanda por criptomoedas Depois agora a gente já tem mais de 8 mil criptomoedas no mercado E eu mesmo, eu posso criar minha própria criptomoeda Tem blockchains que permite isso A gente até faz uma brincadeira lá no nosso grupo do Telegram Que eu vou criar a NT Coin Que é New Techno Coin E aí vai ser um dos maiores scams que vai ter Que aí eu não recomendo ninguém comprar Porque a gente faz essa brincadeira Que eu já estou devendo até a NT Coin Lá para o pessoal lá do grupo do Telegram O grupo é gratuito Se você quiser participar, o link está na descrição Você fique muito à vontade Só não espere que a gente vai dar dicas de como ganhar dinheiro Porque não é o foco lá no nosso grupo Mas seja muito bem-vindo se você quiser participar lá no nosso grupo Então o Bitcoin surgiu com uma proposta bem diferente Foi trazer a liberdade para as pessoas novamente Porque a gente depende muito de bancos centrais Dependendo da cagada que eles fazem Eles podem corroer o nosso dinheiro devido à inflação O Bitcoin tem uma proposta totalmente diferente Para quem é inscrito no nosso canal Aqui sabe que a gente sempre fala do sistema do Bitcoin Que é um sistema deflacionário Ao contrário das moedas estatais que a gente tem Que tem a inflação O Bitcoin, ao contrário, rola uma deflação nele Ou seja, de 4 em 4 anos A gente tem menos Bitcoin sendo emitido a cada bloco no mercado Então a cada 10 minutos Agora a gente tem uma demanda de 6,25 Bitcoins A cada 10 minutos, mais ou menos Essa demanda vai cair nos próximos 4 anos Daqui a 4 anos A gente terá mais uma relving E a demanda vai abaixando Então o Bitcoin vem com uma proposta totalmente diferente Outras criptomoedas, sim Vem com uma proposta de pagamento Funcionabilidades muito mais rápidas O Bitcoin não Quem surgiu lá no passado Foi o Bitcoin que veio com uma proposta diferente Então tem que tomar muito cuidado com isso Para confundir, beleza? Então era isso que eu queria trazer É legal porque a gente começa a ver Assim como no vídeo lá da Argentina Se você ainda não assistiu Vai estar aparecendo no card aqui em cima O vídeo que eu falei um pouco sobre a Argentina Recomendando as pessoas comprarem criptomoedas Se você não assistiu Dá uma assistida lá para você entender também Então os governos começam a abrir um pouco mais A sua mente Para investir em criptomoedas Entender o que não tem como Lutar contra as criptomoedas Então vamos incentivar Mas vamos taxar Quem usa também Então este é o objetivo dos governos Dos bancos centrais também Mas é bem interessante Porque a gente está vendo o mercado crescendo E a gente vai ver grandes players Utilizando as criptomoedas Você que está agora aqui no mercado Provavelmente ainda você entrou muito na frente De muitas pessoas Se vai dar certo Só o tempo dirá Mas a ideia está caminhando Isso é bem interessante Para a gente que entrou um pouquinho mais atrás Beleza? Então é isso que eu queria trazer Se você gostou do vídeo Deixe seu like Ative o sininho Para receber notificações de novos vídeos Sempre quando a gente trazer Conteúdos novos aqui no nosso canal Beleza? Então é isso Até a próxima Fui! Fui!